Hoje, quarta-feira santa, aniversário de uma capital muito legal, muito bonita. Hoje completa, então, Florianópolis, em Santa Catarina, 343 anos de existência. Olha que bacana, é uma capital maravilhosa, eu conheci, tive a oportunidade. É, sou suspeito de falar, eu amo Florianópolis, eu sou um mineiro que gosta muito de Santa Catarina. E hoje, a capital de Santa Catarina completa, então, 343 anos. A padroeira da cidade, Jéssica, é Nossa Senhora do Desterro. E Florianópolis já está com quase 500 mil habitantes, só a cidade, sem contar a região metropolitana. 42 praias tem Florianópolis. Porque você sabe, Jéssica, que Florianópolis, além de ser uma ilha, há um pedacinho do continente que também é Florianópolis. Depois ali tem São José, tem Palhoça, tem as cidades ao redor. Mas a ilha toda, ela é a capital. E um lugar de muitos pontos turísticos, acho que você passou por lá já? Passei por Canasvieiras, ô lugar maravilhoso. Eu também já fui, região norte da ilha, né? Lindo, lindo, lindo. Agora, é interessante falar que a economia é fortemente baseada, então, na tecnologia da informação, no turismo, é claro, né? E também nos serviços. E é uma capital que acolhe não só os brasileiros, mas também europeus, estadunidenses. Argentinos! Argentinos! Lá eu conheci, como é o nome mesmo daquele pastel? É um pastel argentino que, enfim, encontrei lá, gostei bastante. Empanada, é. Assado, uma delícia, enfim. Grande beijo pra vocês, tenho certeza que vocês também fazem aqui a audiência da TV Aparecida crescer cada dia mais, viu? Muito, muito. Um abraço pra toda Florianópolis, todo o povo de Santa Catarina. A gente tá aqui hoje com biscoito de polvilho. Tem frutas típicas. Porque quando a gente vai na praia, a gente lembra das frutas. E Florianópolis é uma cidade marcadamente marcada pelo turismo, a beira-mar, as lindas praias que a gente tem lá. Praia dos Inglês, do Perequê, Canas Vieiras e tantas e tantas outras praias queridas. Agora, também em Santa Catarina, na próxima semana, no dia mais bonito do ano, que é dia 30, lá em Santa Catarina, na cidade de Tubarão, está sendo inaugurada a afiliação oficial da TV Tubar com a TV Aparecida. Então, a gente queria mostrar um pouquinho pra você a TV Tubar e os lugares lindos de Santa Catarina, dessa nossa nova afiliada em prol da evangelização. Mandaram pra gente um pequeno vídeo com alguns lugares. Olha aí, a TV Tubar e a TV Aparecida juntas. A TV Aparecida juntas. TV Tubar, sempre junto de você. Tá aí, a partir do dia 30, oficialmente, a TV Tubar de Tubarão é afiliada da TV Aparecida e a mensagem de Jesus Cristo vai chegando cada vez mais longe.